A quantidade de vezes que a gente spawnou ele no chat é a quantidade de vezes que a gente derrotou, mano. No caso, 13, 14 com essa. E ele literalmente não dropou nada. Eu estou começando a achar que isso aqui tá bugado e que não vai dropar, tá ligado? Eu posso derrotar ele essa vez e mais uma, tá ligado? Ah, finalmente! Beleza, tá ligado, mano? É só gravar. É só gravar, meus amigos. Tá lá, mano. Finalmente dropou, cara. Eu tava desistindo já, mano. Mas beleza, então, cara. Por um katana, meus amigos. Tá aqui. Finalmente pegamos mais uma das três espadas lendárias aqui no meu MC. Seguinte, meus amigos. Hoje estamos aqui, meu parceiro. Não me inicia, mano. Isso mesmo, cara. E hoje, meus amigos, estamos aqui para irmos atrás da nossa segunda espadinha lendária, tá ligado? No vídeo anterior, meus amigos, a gente basicamente pegou aqui a nossa primeira espada lendária. Que no caso é basicamente o bagulho de portal, tá ligado? Que tem uma habilidade muito, mas muito única e boa, tá ligado? Que no caso, mano, é a habilidadezinha da gente teleportar pra qualquer ilha que a gente quiser, tá ligado? Inclusive, isso daqui vai ajudar bastante a gente a conseguir aqui a última espadinha lendária, meus amigos. Que no caso seria aqui a Yoro Amarela, tá ligado, cara? Mas, ok, meus amigos. Como vocês escutaram, né? Eu falei que a Yoro Amarela vai ser a última espadinha lendária que a gente vai atrás. Ou seja, meus amigos. Hoje iremos aqui atrás da espada lendária do portal, tá ligado, mano? Que pra gente tá conseguindo ela, meus amigos. A gente precisa tá derrotando alguns desses bichinhos, tá ligado? Só que eu já vim aqui e derrotei alguns já pra adiantar aqui algumas coisas. E eles dropam aqui basicamente esse Orbe. Que serve pra gente tá envolcando um boss aqui dentro do portal, meus amigos. E conseguindo aqui, né, logicamente, pegar essa tal espadinha, tá ligado? Hoje eu tô aqui, então, com três Orbs. E vamos ver se a gente consegue tá pegando só com essas três. Ou se a gente vai ter que derrotar mais algumas NPCs pra conseguir mais algumas Orbs, tá ligado, cara? Mas, enfim, botão. Antes de tudo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal. Também não esquece de ativar o seu like aí embaixo que é muito importante, tá ligado, mano? Então, fecha tudo isso, tudo certo? Agora sim, meus amigos. Bora que bora, tá ligado? Vamos chegando aqui já, meu parceiro. Vamos dar um teleporte aqui. Inclusive, aqui eu já tenho que trocar, né, mano? Eu já tenho que pegar a nossa outra espada. A Flame Katana. Porque essa paradinha aqui do portal é boa. Só que, tipo, é bolsa pra teleporte, mano. Pra damage mesmo. Não é tão interessante, tá ligado? Mas, ok. A gente pode vir aqui, então, e invocar o boss, meus amigos. Invocamos. Espero que eu não morra, tá ligado? Eu não sei, tipo, se a gente morrer só minhas paradinhas aqui da nossa barra de inventário. Eu realmente espero que eu não perca, né? Mas, ok. Vamos chegar dando uns ataques aqui, meus amigos. Já aqui com a nossa fruta, né, mano? Porque a gente também não pode soltar utilizando a espada. Eu queria carregar isso aqui, o meu raque da observação. Pra gente, como se derrotar o bichinho aqui o mais rápido possível. Mas, pelo que eu tô vendo, mano, realmente tá complicado. Eu consigo voar, mano? E, tipo, tacar os taxinhos aqui? Não, eu literalmente não consigo. Eu consigo voar só pra recuperar a vida, tá ligado? Eu não sei se ele me dá damage aqui. Ó, aparentemente não, cara. Ok. Eu só queria realmente que recuperasse aqui o nosso raque da observação, mano. Ó, recuperou, beleza. A gente pode vir aqui, então, e dar diversos e diversos ataques aqui no NPC, tá ligado? Inclusive, ele tá correndo de mim, mano. Uma impressão minha, tá ligado? Por algum motivo, ele tá correndo aqui, meus amigos. Ok, né, mano? Ó, vamos dar um damagezinho nele aqui. Mas a gente tá dando muito damage nele, tá ligado? Olha isso aqui. Mano, eu espero não perder pra ele, tá ligado? Se perder, eu acho que as paredinhas que estão no nosso inventário somem, mano. Isso que é complicado. Eu posso fazer o seguinte. Se não me engano, eu acho que eu consigo dropar isso daqui. Não consigo? Ó, eu posso dropar aqui no chão, mano. É, só que, tipo, o bagulho vai andando até lá na frente. Nossa, sério, mano. O que foi isso, cara? O maluco me puxou aqui do nada, né, mano? Nossa, eu vou tentar pegar isso aqui, mano. Ó, calma lá. Porque daí eu consigo tacar aqui, ó. Vai ficar parado? Não. Ah, ficou parado, eu acho. É, ficou... Ah, ficou parado. Beleza. Perfeito, mano. Perfeito, perfeito. A gente pode vir aqui, então. A gente vai dar pra observação de novo. Ih, boloso, né, mano? É literalmente só ficar dando hate aqui nele agora, mano. Olá pra vocês, cara. Minha frutinha aqui, meus amigos? Isso não é tão da hora assim, mano. Tô precisando de já ir atrás de outra. Mas beleza, tá ligado? Ó, tamo dando um damagezinho ali bacana pra caramba nele. Acho que já já ele morre, inclusive, hein, mano? Será que ele já dropa logo de primeira, tá ligado? Até agora, nenhum dos bosses que a gente derrotou dropou de primeira, né, mano? Será que ele dropou, cara? Eu acho que ele também não dropou, mano. Inventory. Ahn, Popkin Pixel. É, ele literalmente não dropou. Ok. Até que ela é bem fácil, né, mano? Mais fácil, talvez, aqui, que o Sian, mano. Acho que o Sian... Sei lá, mano. É mais fácil que ele. Não sei, sinceramente. Acho que fica entre os dois, tá ligado? Mas, de qualquer forma... Beleza, então, mano. A parada agora é literalmente só ficar aqui, né, mano? Pega a paradinha. Invoca o boss. Vem pra cá, derrota o boss. Pega a paradinha. Invoca o boss. E vamos daí ficar assim, meus amigos. Até ele dropar aqui, basicamente, a espada, tá ligado? E também o acessório, mano. Que, se eu não me engano, ele me dropa aqui um acessóriozinho. Deveras interessante. Parece que o bagulho que a gente deixou aqui... Ah, tá. Tá aqui. Ó, achei que tinha se spawnado, mano. Acabei morrendo, cara. Mano, até que ele tem um poder da hora, mano. Ele tem um poder que meio que suga a gente, tá ligado? Mas, beleza, então. A gente consegue voltar pra cá, mano. Ó, tem até a nossa paradinha pra poder ativar aqui, né? Eu já tinha esquecido, mano. Da nossa habilidadezinha de raça. Mas, se eu não me engano, só serve pra deixar a gente um pouco mais rápido, né? Coisa que não vai aguentar muito por aqui, mano. Se eu não me engano, acho que é do Fishman, meus amigos. É melhor, cara. Porque dá o dobro de vida, parece, mano. Eu não lembro ao certo. Eu não sei ao certo, mas, se eu não me engano, é isso. Mas, ok. Vamos ficar derrotando aqui, então. Mano, vou falar pra vocês. Até que ele tem uma vidazinha interessante, mano. Acho que a gente derrotou ele fácil da primeira vez. Porque a gente tava aqui, basicamente, meus amigos, escorrendo um pouco, né? Olha, ele me dropou aqui alguma coisa. Deixa eu ver o que ele dropou aqui, mano. Acessório, susret. Será que é melhor? É melhor mudar mais vida. Beleza, tá ligado? Pegamos aqui, então, o susret, mano. Pelo menos uma das coisas que já conseguimos. Que, no caso, seria o acessório. Agora, a questão é... Eu acho que despawnou a paradinha que tava aqui, hein? Calma lá, isso aqui é uma passagem, mano. Não, achei que era uma passagem. Ué, calma lá. Uma passagem aqui, mano. Por algum motivo, meus amigos. Ok, agora, tipo... Será que tem algo aqui dentro, mano? Acho bem difícil. Acho bem bem difícil. Ok, né? É, parece que eles realmente despawnou aqui a paradinha. Vamos ter que voltar lá pro bagulhinho, então, mano. Pra poder derrotar mais alguns NPCs pra dropar a paradinha. Eu acho, realmente, que tem um passagem secreto ali, né? Tá, beleza. Então, a gente pode vir pra cá, ó. Tacar uns ataquesinhos aqui. Esses NPCs são muito fáceis de serem derrotados, tá ligado? É, tipo, só tacar aqui alguns ataquesinhos. E esse taquezinho daqui, mano. Esse target lock wader. Basicamente, meus amigos, segue os NPCs, tá ligado? Ou seja, é um ataquezinho muito bom pra gente tá farmando, né, cara? Falar pra vocês, até que essa fruta não é tão ruim, não, mano. Ela é muito boa pra farm de vários NPCs. Ó, já peguei aqui uma paradinha. Eu não vou nem ficar derrotando muito, não. Porque só uma talvez esteja o suficiente, né? Porque vai que, né? A gente pega mais, tem que dropar de novo. O bagulho se some de novo. Ó, 12. Tacamos aqui. Ok, será que quando a gente spawna abre aqui, mano? Não, pior que não abre. Eu acho que isso aqui vai vir em outra atualização, mano. Porque realmente tem alguma coisa aqui, tá ligado? Olha isso aqui. Mano, isso aqui é muito uma passagem, velho. Isso aqui é muito uma passagem. Olha isso aqui, hein. É, porque é que não dá pra gente ir, né, então. Beleza, então. Vamos continuando por aqui, então. Derrotando aqui o boss, tá ligado? Ativado aqui da pressupção. Ih, bora que bora, tá ligado, mano? Espero que dessa vez a gente consiga derrotar. Deixa eu ver. Deixa eu tocar um bagulhinho de água aqui, mano. Que daí já pega um monte de ataque nele, hein. Ih, beleza, cara. Por algum motivo tá dando uma desbugada aqui, mano. Meu amigo do céu, acho que é muito ataque, mano. Não sei, tá ligado? Bora que bora, filho. É, é, é. Não é tão fácil não, cara, falar pra vocês. Ó, vamos ver. Ó, deu uma bugadinha. A gente desbuga aqui. Mano, falar pra vocês. Tá bem, bem mais fácil do que o cara da Eora Amarela. Literalmente. Realmente, tipo, a Eora Amarela era o primeiro que eu tava querendo pegar. Pra poder ajudar a gente a derrotar esses bosses aqui, né. Esses outros. Entretanto, mano. Falar pra vocês que é o mais difícil, né, cara. Então seria da hora a gente ter uma espaginha mais da hora, mano. Eu acho que provavelmente esse cara ainda aqui. Devo dropar aqui algo interessante aqui pra gente, né. Vamos ver aqui então. Será que ele vai dropar aqui agora, mano? Agora acho que eu derroto ele, hein. Ó, bora ver. Não, impossível eu morrer aqui agora, né, mano. Bora ver, bora ver, bora ver. Hum, Suzete de novo. É, Nádia de espada. Será que ele não dropou da primeira vez a gente não? Viu, mano? Sword? Não, Pumpkin, Portal. É, realmente não dropou nada, mano. Até agora a gente só pegou, tipo, Portal, não foi? É, realmente. Mano, não quer dropar, cara. Duas vezes já, né, mano. Vamos ter que voltar lá de novo na paradinha. Derrota mais alguns NPCs. Pega mais uma paradinha. E por aí vai, mano. É, falar pra vocês, cara. Não tá tão fácil quanto eu achei que seria, né, mano. Ó, vamos vir aqui, ó. Junta geral. E dá ali um golpezão, mano. Beleza, derrotando todo mundo. Mano, é muito fácil tomar com essa fruta aqui, né. Tipo, vários NPCs. A gente taca a paradinha. Daí vai pegar em todos. Todos vão começar a vir pra cá. Daí quando todos estiverem por aqui, a gente ativa a paradinha aqui no meio. E mata geral, tá ligado? Dropamos aqui mais uma orb. Ó o que é se a gente voltar pra lá e invocar de novo, cara. Ah, vamos ter que ficar fazendo isso, meus amigos. Até dropar aqui a paradinha, mano. Realmente, o negócio aqui tá hardcore, mano. Tá hardcore, fio. Ah, enfim, né. Bora que bora então, hein, boys. Você tem que me dropar essa parada daí, mano. Essa espada, talvez, meus amigos, seja melhor do que a Flame Katana. Se for melhor do que a Flame Katana, mano. Ah, a gente já consegue, em um próximo vídeo, ir atrás da Eura Amarela, tá ligado? Eu acho que vai ser bem, bem mais easy do que, tipo, a gente ir atrás dela atualmente. Porque realmente, mano. Atualmente, meus amigos. A gente morre muitas e muitas e muitas vezes pra poder derrotar lá o boss, tá ligado? Lá pra vocês. O bagulho é nada fácil, mano. Até que esse a gente tá tankando aqui. Bem de boa, tá ligado? Agora o da Eura Amarela, mano. O Moai, tá ligado? Não tem nem como. Agora o da Eura Amarela não tem nem como, mano. Lá pra vocês, fio. E derrotamos, ok, e até agora nada de nada, mano. Vou ficar aqui até dropar, mano. Será que eu tô começando a pensar? Será que ele dropa mesmo, tá ligado? Até agora nada, mano. Meu amigo do céu. Bora que bora, mano. Ah, meus amigos. Acabei de morrer aqui, cara. E vou falar pra vocês, mano. Mano, a gente literalmente derrotou o boss 13 vezes, meus amigos. Se liga nisso, mano. A quantidade de vezes que a gente spawnou ele no chat, a quantidade de vezes que a gente derrotou, mano. No caso, 13, 14 com essa. E ele literalmente não dropou nada. Eu estou começando a achar que isso aqui tá bugado e que não vai dropar, tá ligado? Eu vou só derrotar ele essa vez e mais uma, tá ligado? Ah, finalmente. Beleza, tá ligado? Mano, é só gravar. É só gravar, meus amigos. Tá lá, mano. Finalmente dropou, cara. Eu tava desistindo já, mano. Mas beleza, então, cara. Powerful Katana, meus amigos. Tá aqui. Finalmente pegamos mais uma das três espadas lendárias aqui no meu MC, tá ligado, cara? Agora sim, vamos ver o que a gente consegue fazer com essa espadinha daqui, tá ligado? Vamos vir, sei lá, mano. O boss do Kirby que fica por aqui, que é bom que a gente já testa nele, hein? Ó, o cliquezinho dela. Até que é bem rápido. Vamos ver quantos damage que tira, tá ligado? Se tirar pelo menos uns 10k, tá valendo, mano. Ó, o cliquezinho dela. Nossa senhora, mano. Tira bastante damage, cara. Vou falar pra vocês, tá ligado? Ó, acho que tira, sei lá, mano. 10k, acho que tira 8k, é, tira 8k, mano. É, tira 8k, tá ligado? Tira 8k, meus amigos. Ok. Temos aqui o ataquezinho do Z. Ok, tira 15 damage. E temos o X, cara. Mano, o X é muito bom. Ué, já matei já, mano. Beleza, tá ligado? É, ok. É, vou lá pra vocês, tira o meu ataque. Ó, tira 7k. Agora o X, mano. Nossa, o X tira muito damage. E meio que puxa o NPC pra perto de mim, tá ligado? Interessante, meus amigos. Interessante a paradinha aqui. Agora, mano, é literalmente só ir atrás da última espada que tá faltando, né? Que é a Eura Amarela, mano. Mas falar pra vocês, eu não sei se essa espadinha daqui vai ajudar a gente muito não, mano. Eu tô achando que a Flane Catana realmente é mais forte, mano. Mas, enfim, meu doutor. Outro vídeo a gente volta aqui pra ir atrás da Eura Amarela, tá ligado, mano? Então, meu doutor, deixa o like, se inscreve no canal. Também não esquece de ativar o sininho embaixo que é muito potente, tá ligado, mano? Porque eu fico por aqui, meu pastor. Então, até a próxima. Valeu, falou, se que é... Fui! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto